Ted Chiang é o autor americano de origem chinesa que escreveu o conto História de Sua Vida. Se eu falar o filme que foi originado desse conto, vocês vão se localizar melhor. Eu tô falando de A Chegada, filme super indicado ao Oscar no ano 2016. Tem uma alta pontuação no AMGB, é 7.9 e é um dos roteiros considerado melhor em termos de adaptação para o cinema. Então esse é o nosso tópico de hoje, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Tem redes sociais também, espero que vocês gostem. O Ted Chiang é um autor estadunidense cujos pais imigraram da China para os Estados Unidos e ele tem uma carreira muito bem sucedida, ele é muito premiado escrevendo principalmente ficção científica. É claro que ele atingiu o topo disso quando há publicação de História de Sua Vida. Antes de entrarmos na adaptação para o cinema, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais do conto, que tem uma construção muito singular. O Ted Chiang foi bem criativo, na minha opinião. Ele tem dois tempos de narrativa, capítulos intercalados, digamos. Ele começa falando, acho que eu vou começar pela parte mais difícil, explicar como ele tem um diário que a linguista Louise Banks vai escrevendo como se ela estivesse narrando algo no passado e ao mesmo tempo no futuro. É esquisito dizer, mas geralmente esses capítulos começam assim. Eu me lembro de quando você terá 16 anos e vai acontecer isso, isso, isso. É estranho, eu me lembro. Então ela está lembrando de algo que ainda não aconteceu. Então ela se lembra e coloca, você acontecerá isso, você vai dizer isso para mim, e eu vou responder assim, mas sempre começa com eu me lembro para dar esse efeito atemporal ou passado e futuro misturados. E a sensação que a gente tem é que ela está escrevendo um diário para que a filha dela, que ainda não nasceu, leia no futuro, leia durante a vida dela, leia em algum momento. Então esses são os capítulos que eu vou chamar de diário da doutora Banks, mas ela começa a introduzir capítulos que descrevem no passado a chegada dos extraterrestres, os heptapodes e as iniciativas do governo para fazer com que linguistas e físicos conseguissem traduzir e interagir com esses extraterrestres. No conto, como a gente tem observado, é sempre mais rico. Existem inúmeras naves nos Estados Unidos e pelo mundo. E quando você vai para o cinema, tem que se reduzir isso para causar mais impacto. O que a gente observa é que essas adaptações fazem ajustes para que tudo fique muito mais intenso e que você, nessas duas horas de filme, em média, consiga ser o máximo impactado. Então, mais ou menos, conto. Ele vai nessas duas narrativas, mas é sempre a Louise Banks falando, contando como foram essas experiências ou fazendo esse diário para a filha dela, que supostamente não nasceu. E ela dá uma invertida no tempo nisso. Ela começa escrevendo esse diário com a filha dela mais velha. E na história, a filha, nesse momento, digamos, mais velha, tem 20 e poucos anos. E ela já está doente. E você vai entender que ela tem uma doença rara e que ela vai acabar morrendo aos 20 e poucos anos. E dali, ela vai, à medida que o conto a evolui, ela vai regredindo a idade da filha. Então, ela é mocinha, adolescente, ela é criança, tal, até você chegar ao final do conto. E, ao mesmo tempo, a narrativa da chegada das naves, ela não tem essa linha cronológica invertida. Ela tem o tempo fluindo do começo ao fim. Então, tem uma inversão de cronologia nas duas narrativas, nessas capítulos intercalados que são feitos no conto. Então, é isso mais ou menos que acontece. E, em 2016, a gente tem a adaptação para o cinema, feita pelo diretor Denis Villeneuve, que vocês conhecem bem, de Duna, de Blade Runner. Ele faz, dirige essa adaptação, contando com o roteirista, o Eric Hasseter. E eles conseguem aí o que foi considerado um dos melhores roteiros adaptados para o cinema. De um livro, de um conto para o cinema. Apesar do Oscar não ter contemplado isso exatamente, ele foi indicado, se não me engano, para oito categorias do Oscar no ano de 2017. Mas acabou levando apenas uma estatueta e foi na edição de som que realmente é marcante no filme. Merecia, sim. Mas a gente pode se questionar como a Amy Adams, que é a atriz que vive a Doutora Banks, não foi sequer indicada ao Oscar. Só lembrando, acho que vem na nossa mente, que ano foi esse, que outros filmes foram esses e que atriz venceu o Oscar aquele ano. Pois é. Foi o ano de La La Land. E a gente tem a Emma Stone vencendo o Oscar. Mas a Amy Adams sequer foi indicada. Então, acho que é um ponto interessante. Talvez tenha uma certa discussão sobre esse tema. Foi o ano também de Moonlight, que foi o filme vencedor e também o roteiro vencedor nesse ano. Mas sim, acho que houve indicação para o melhor roteiro. O Denis Villeneuve já tem, acho que, algumas boas indicações ao Oscar. Eu não tenho certeza agora se ele já venceu algum, mas sim, ele tem indicações ao Oscar. Ele é mais bem... Ele é um diretor muito bem sucedido e faz assim. A gente tem por Dune e Blade Runner aí como referências. Um ótimo... Um ótimo exemplo. E aí a gente pode ir para aquela adaptação. Foi uma adaptação direta do conto ou foi uma transformação? Eu devo dizer que eu errei no último vídeo que eu fiz nesse sentido. Meu professor de roteiro disse que o último filme não era uma adaptação, era uma transformação. Estou falando de estômago, mas depois eu corrijo isso lá. Aqui, eu fico bem em dúvida, porque eu tinha certeza que estômago não era uma transformação. E aqui, fico em dúvida. Eu vou dizer, sem muita segurança, que eu acho que, nesse caso, mais de uma vez, houve uma transformação. Não é uma adaptação direta. Houve bastante... O texto foi bem enxugado, como eu já adiantei, menos naves extraterrestres e tal. Toda uma situação foi mudada. A gente, no filme, tem um conflito que começa a surgir com os chineses, se não me engano. E isso não fica, não existe no conto. Eles, acho que, escolheram uma situação mais impactante e fizeram uma situação mais impactante. Então, criaram, resumiram bastante, criaram um pouco algumas situações para causar o máximo de impacto possível em quem está assistindo. Tenho certeza que é transformação? Não. Isso é que... Nem sei entender esse ponto, tá, gente? Mas isso também não afeta muito a nossa interpretação de tudo isso. O que a gente pode ver é que a essência da história foi mantida. Isso é uma regra quando se fala de uma adaptação de livro ou conto para o cinema. Que a essência seja preservada. As firulas, digamos, você pode alterar para causar o melhor efeito na telona, mas a essência tem que ser preservada. Nesse caso, na minha opinião, a essência é que os extraterrestres vieram para a Terra nos ensinar a olharmos para nós mesmos, para conversarmos melhor com os outros países, nos ensinaram a uma melhor comunicação com os outros. Porque, mais ou menos, no conto, é isso que vai acontecendo na relação com os extraterrestres. Eles vão fazer trocas de presentes. Isso não fica tão claro no filme, né? Mas no conto, sim. Existem momentos de trocas de presentes. E eles dão de presente coisas que são nossas já. Eles dão de presente uma tecnologia japonesa. Por exemplo, já conhecida no Japão. Sei lá. É algo assim. Enquanto que, no filme, há mudança disso. Há um conflito, um desentendimento. Há um conflito, algo que a China está fazendo e que a Amy Adams, que é a Louise Banks, acaba interferindo a partir do momento que ela, assim que ela aprende os ideogramas dos heptapodes, ela sofre uma transformação aos poucos. À medida que ela aprende essa língua, que é uma língua bidimensional, ela não é uma escrita, uma língua de cronologia crescente, né? Vai seguindo o tempo. Não. É algo bidimensional que vai para todos os tempos. As frases, elas não têm começo, meio e fim. Você entende um conceito inteiro. Ao aprender essa língua, ela começa a ter noção, a entender tudo da vida dela. O começo, meio e fim de tudo que acontece na vida dela. Isso acontece no filme também. É a outra sacada que está preservada tanto no conto como no filme. Qual é a essência da história? Acho que é um pouco dessa... Os heptapodes ensinando os humanos a se comunicarem. E, especificamente, a Amy Adams, a personagem vivida por ela, aprendendo a saber o futuro, o passado e o presente, tudo ao mesmo tempo. Se a gente tivesse esse tipo de linguagem, a gente teria essa habilidade. Enfim, é ficção científica. Só que houve bastante acréscimos para dramatizar mais isso, porque poderia surgir um conflito muito grave se a doutora Banks não fosse capaz de prever o futuro. E interferisse, contando para o dirigente chinês o que aconteceu no passado com ela. Ela revela no filme um segredo para ele que só ele e a esposa dele, já falecidas, sabiam. Isso faz com que ele perceba a habilidade dela de entender tudo, presente e passado. Não sei se ele consegue entender nessa profundidade, mas ele ouve o apelo dela para que não haja esse conflito. Os americanos também estão exacerbados nisso, mas ela consegue frear tudo isso e, ao mesmo tempo, ela sabe toda a vida dela. Inclusive, o dia que ela vai morrer, inclusive o dia que a filha vai morrer. Que ela vai se separar do marido. Ela sabe absolutamente tudo do passado, presente e futuro. É uma história muito maluca, de fato, mas ela é muito interessante exatamente pelo cerne do filme e do conto, que é a nossa capacidade de comunicação entre nós, seres humanos. Acho que esse é um ponto muito importante e que é preservado e, enfim, a nossa capacidade de nos entendermos bem. É bem isso. Eu vou chutar, então, que é uma transformação que acontece, mas é bem chute e depois eu posso até fazer um outro vídeo contando o que o meu professor disse. É um roteiro aclamado como um dos melhores já feitos, entre os 100 melhores roteiros já adaptados para o cinema, apesar de não ter esse reconhecimento no Oscar. Não tem problema. Eu acho que Moonlight foi um ano bem concorrido, La La Land, Estrelas Além do Tempo, foi um ano que vocês tinham grandes filmes concorrendo e fizeram com que a chegada tivesse a edição de som, que mereceu muito, premiada com o Oscar. Então é isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.